Vamos lá pessoal, tô vendo que muita gente tá tendo problemas aí pra abrir o Roblox, tá dando algum tipo de erro, então vem trazer esse vídeo aqui pra ajudar vocês, um combo de dicas aí, então assiste até o final, aplica as dicas, depois comente aqui se você conseguiu ou não e deixa o like, porque é importante ir pro vídeo, sem perder tempo vamos para as dicas, bom pessoal, primeira dica parece ser bem básica, mas às vezes funciona, você que está pelo computador ou PC tem que reiniciar o seu dispositivo, beleza? reinicia aí, depois veja se consegue abrir, jogar sem problema nenhum, outra coisa que você tem que ver é referente a sua internet, de repente a sua conexão aí que está com problema, não é no jogo em si, tá? Não é geral, mas é na sua internet, então verifica aí reiniciando aqui ó, clicando aqui, desligando o Wi-Fi e ligando novamente, ou então você vendo aqui mudando o DNS das configurações aqui da sua internet já funcionem, pra isso você acessa aqui ó, painel de controles, digite aqui na lupa de pesquisa, digite painel de controles, tá? Clica no painel de controle, aí você vem aqui em central de rede de compartilhamento, clica aqui em alterar configurações do adaptador, deu dois cliques na conexão aí, tá? que está atualmente logado ou conectado na sua máquina, clique em propriedades, dê dois cliques em propriedades, vim aqui em TCP IP versão 4, dê dois cliques também, e aqui você marca aqui, ou usar os seguintes endereços de DNS, de servidor DNS, aqui embaixo aqui, você modifica pra segunda opção, depois do preferencial você coloca esse DNS aqui, 1.1.1.1, o DNS alternativo, coloca 1.0.1, clique em OK, clique em OK também aqui nas outras janelas, pode fechar, pode fechar aqui o painel de controles, todas as janelas abertas, e depois tente acessar o jogo aí, beleza? Uma outra coisa que pode surtir efeito também, é você atualizar o jogo, pra quem não sabe atualizar, você pode baixar o jogo novamente pelo site, basta acessar essa página, a página aqui do download do jogo, e depois baixar novamente aí, no correspondente ao seu dispositivo, beleza? A próxima dica, pode estar relacionado também aos problemas que vocês estão enfrentando aqui, principalmente se você está acessando o jogo pelo, ou na, ou na, ou navegador, PC ou notebook, e você limpar aí, o, o, o cache, ou até mesmo, o cookie do navegador. Bom, pra limpar o navegador, o histórico de navegação relacionado a cookies e também a cache, clique nos três pontinhos aqui no Chrome, tá? Eu estou utilizando o Chrome, você verifica aí qual é o navegador e como limpar aqui, ou melhor, limpar aí, clique nos três pontinhos, vem em histórico de navegação, vai clicar aqui no histórico, vem aqui em excluir dados de navegação, e depois aqui você seleciona aqui, ó, correspondente aí, a limpeza de navegação, ó, tem essa primeira opção, tem essa aqui, tem aqui o cookie, que você pode marcar aqui, aqui na versão básica e na versão avançada, faça isso nas, nas duas abas aqui, beleza? Assim que marcar, você clica aqui em excluir dados, tente fazer login novamente com seus dados aí, e verifique se você vai conseguir acessar o jogo sem problema nenhum, tranquilo? Outra coisa que você tem que verificar, se o antivírus aqui, ó, do seu notebook aí, não está travando aí a utilização do jogo, de repente o firewall e proteção de rede do seu computador, ou até mesmo o antivírus, não está impedindo que você acesse o jogo sem problema nenhum. Uma outra coisa que você pode fazer é a seguinte, acesse aqui o ícone do jogo, clique com o botão direito, depois de selecioná-lo, clique aqui em propriedades, tá? no ícone aí, vai abrir com as propriedades do Roblox, você vem aqui em compatibilidade, e vai marcar essa caixinha aqui, executar esses programas em modo de compatibilidade, marque essa caixinha aqui, outra coisa que você pode habilitar é essa aqui, ou desabilitar a otimização de tela inteira, e também executar esse programa como administrador. aí você dá um aplicar, dá um ok, e depois tente acessar o jogo aí, para ver se você vai conseguir sem problema nenhum, beleza? acesse o jogo aí, para ver se vai dar certo. Bom, outra coisa que você pode aplicar para ver se dá certo é a seguinte, clique no botão Windows do seu teclado mais a letra R, para abrir o menu e executar, e você vai digitar exatamente o que está escrito aqui, ó, porcentagem, app, data, porcentagem, tá? De jeito que está aqui, dê um ok, aí vai abrir essa página aqui, ó, você volte aqui, ó, clica aqui novamente aqui, no caminho de cima, clique em app data, dê dois cliques aqui em local, e aqui você vai procurar pela pasta do Roblox, está lá embaixo na letra R, dê dois cliques na pasta do Roblox, agora clica aqui em inversions, aí você procura pelo seguinte, aqui tem, pode ter duas pastas aqui, no caso na versão verso, aqui tem uma pasta só, você clica em uma delas, e você vai dar dois cliques aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Roblox Player Launcher, tá? Dá dois cliques aí, vai instalar algumas coisas aí, depois de instalar, pessoal, você pode fechar essa página aqui, e depois tentar acessar o jogo aqui pelo ícone, já baixado na área de trabalho, beleza? Se não der certo, você vai fazer o seguinte, novamente, clica aqui no botão Windows, mais a letra R, vai abrir novamente o menu executar, você digite novamente, porcentagem app data porcentagem, dê um OK, porém agora, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai tentar excluir a pasta do jogo, clica aqui novamente, aqui em app data, no caminho lá em cima, aí você clica novamente em local, e agora, vai clicar aqui, ó, no Roblox, selecionar a pasta, clicar com o botão direito, e excluir todos os arquivos aqui dessa pasta, tá? Aqui tá em execução, fecha tudo aqui, tudo que tá aberto aí no jogo, tente excluir todas as pastas aqui, fecha a aba, clique agora aqui na lupa de pesquisa, digite Roblox, clique com o botão, aqui ó, aí já apareceu aqui, Roblox, aí você vem aqui, clica em desinstalar, beleza? Aí depois de desinstalar, você novamente, clica aqui, no, na, acesse o site aí, e depois faça o download novamente, do game, basta clicar aí, no ícone, clicar aqui, depois executar aqui, ó, na pastinha, explorador de arquivos aqui embaixo, aí você reinstala o jogo, depois de excluir, as pastas e também, o jogo em si, desinstalar o jogo em si, do seu PC ou notebook, fechou? E se aqui ó, você tentar baixar por aqui, pelo site der erro, você pode baixar pelo site da Microsoft oficial, tá? Basta você fazer o seguinte, vem aqui na lupa de pesquisa, digita por, Microsoft, Microsoft, Microsoft Story, clica no primeiro, o primeiro item que aparecer aí, na primeira opção, expanda a tela aí, se precisar, aí você vem aqui, digite Roblox, clica aí na opção, e por aqui, você faça, a instalação, beleza? Vai fazer o download aí, depois você instala, normalmente, tá? E depois de aplicar todas essas dicas, você abra aí, e depois tente entrar, pra você, ver se você vai conseguir, sem problema nenhum. Então é isso pessoal, espero ter ajudado com essas dicas, deixa o like, compartilhe, comente aqui se deu certo ou não, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!